A fábrica, a gente trabalha com um produto de muita qualidade, então é um produto que a gente exporta, então as pessoas que passam a trabalhar conosco, a gente exige muita qualidade. E como o mercado está concorrido e as pessoas quando entram para trabalhar na fábrica, elas têm que realmente passar por um processo de a gente verificar os produtos, verificar a qualidade do trabalho delas para ver se está de acordo com o nosso produto. As costureiras quando chegam, elas já chegam com uma experiência e a gente tem nosso padrão de qualidade, são produtos muito bem elaborados, que é difícil da gente terceirizar. Então quando elas acertam com a gente, elas ficam com a gente durante muito tempo, durante muitos anos, porque são pessoas que precisam entender um pouco do nosso trabalho, do zelo que a gente tem por ele. E a gente ali vai cada vez mais qualificando, mas depois que elas acertam, elas continuam com a gente durante muito tempo. Está difícil contratar pessoas qualificadas, porque está muito concorrido essa área de confecção, então tem muitas confecções no estado do Ceará e para a gente estar contratando pessoas qualificadas hoje é muito difícil. A gente tem que estar treinando certas costureiras que entram lá, que não são muito qualificadas e a gente tem que ter essa paciência, tem que ter esse tempo para poder investir nelas e elas darem continuidade ao trabalho que a gente desenvolve lá dentro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto